Vamos lançar o desafio, vamos para a partida número 39 agora. Estão em live aqui gravando mais uma partida da série. Se você está no YouTube, não esquece daquele like. Se você estiver gostando dos vídeos, é claro. Então, esquece o que eu falei. E se inscreve no canal também. Lançamos o desafio. Vamos para o peão-dama mais uma vez. 7 e 27, cara. Vamos jogar no âmbito da dama. G6, mas já temos um primeiro dilema aqui. A gente aprende na escola. A primeira coisa que você aprende na escola, antes de qualquer coisa. Domina o centro na partida de xadrez. Todo mundo aprende isso na escola. Antes de você aprender a ler, a escrever, qualquer coisa. A fazer conta. Agora a dúvida é a seguinte. Eu jogo o peão-dama. Será que eu devo colocar o peão aqui? Ou jogar assim? Faz o que você achar melhor. Esse aqui está excelente. Você bota os dois peões no centro. Mas se você joga mais estilo peão-dama, bota o peão-c4 também, não tem problema. Bispo g7. E vamos tirar as peças aqui. Cavalo f3. Cavalo c6. Vamos jogar e4. É tipo uma espécie de india do rei. Esse aqui é estranho. Rápido. India do rei é assim. Mas está bom. Vamos dominar o centro. Cara, é no repertório de Nakamura isso aqui. Ele quer jogar bispo g4. Vamos tirar o cavalo aqui. Que não é o melhor lance, tá? O melhor acho que é bispo 2 aqui. E bispo 3. Mas eu vou tirar o cavalo. Ele precisa bispo g4. Está de parabéns aqui. Ele bota uma pressão aqui para ganhar o meu peão. É engraçado que eu vou ter que quebrar minha estrutura aqui já, né? O branco está bem de qualquer jeito, né? Vou jogar bispo e3 para defender o peão. D5, cavalo. E5 ele joga sempre. Nem sempre é bom você definir. Nesse caso, né? Nessas posições estilo peão-dama. P3 está bom. E5. Vamos jogar d5. Ele está bem para caramba aqui, já. Cavalo d4. Vocês vão me xingar se eu falar que o cara está suspeito ou não? Aí o cara manda cavalo e7, assim, entregando o cavalo. Ele jogou muito bonitinho até agora, né? Ah, pendurou o cavalo. Pronto. Foi só ameaçar acusar o cara, o cara... Tá bom. Desculpa, eu vou entregar uma peça aqui. Não falar mais nada aqui, por favor. Ele entregou o cavalo de verdade. Cheque em A4 aqui. Acusação cancelada. Essa linha é bem interessante que ele jogou. Então tem o cheque aqui, né? Como perceber esses cheques? É uma coisa... É muito importante essa coisa de como você vai perceber, né? Que tem um tema tático. É difícil explicar. Você só percebe. Tipo, hum... Tá muito exposto o cavalo. O rei tá meio assim. Aí, opa, cheque, né? Então é você sentir alguma coisa visual, um padrão. E aí você começa a calcular, né? Como é que eu vou aproveitar isso? Talvez tenha essa abertura mesmo, né? Tá caindo o cavalo já, já. É, ou você vê ou você não vê. Você só percebe. Pois é, tem coisa que não tem explicação, né? Xadrez é um pouco misterioso, às vezes. Jogou C6. Eu vou capturar esse... Belíssimo equino aqui em B4. Tomou. Vamos tomar de peão, né? Abre o meu bispo ainda também. Mantenha o contato aqui. Jogou A5. Jogou meio rápido agora ele, né? Tomou o D4 e o bispo é 2 ali, Jô. Vamos ver a análise. Acho que eu vou tomar em B7 aqui. Posso dar cheque? Posso, mas eu vou fechar minha dama, né? Vou tomar em B7. Outra dica que eu dei em minhas últimas partidas, tá? Você vai tomar um peão no território adversário? Beleza, mas vê se tá tudo certo. Porque, pô, você pode tomar esse peão. Você entrega a dama. Porque ele toma aqui. Esse aqui tá tranquilo. Mas assim, faz a seta, né? No tabuleiro do Chesscom aqui. Tenta ver se ele não pode capturar a sua dama mesmo. Treina essa visualização. Ver se tem volta pra dama. Pode ser. Fizemos uma lista no Discord e você ficou como o 15º GM brasileiro mais amado de todos. Caraca. Pro Top 15, aí sim. Que alegria, Sabel. Estou sem palavras. Pra descrever esse momento. Não saber que ela era tão especial pra vocês, assim. Talvez check aqui, não. É, Top 15, meu irmão. Top 15. Achando o quê? Vamos dar check, vai. Tomara que ele volte o Bispo. Aí já perde tudo, né? Mas rei F8 aqui, tá tranquilo. Sensacional. Vamos fazer essa seta. A gente tem o comando da seta aqui, não? Tem, né? Devia ter, né? Se não tem. Muita gente pergunta como faz a seta. Quer ativar uma opção aqui. É aqui a opção? Eu nunca sei. Não. Jogar? Não. Tabuleiro? Não, seta é mostrar do tempo, né? Não é aqui. Mostrar lances, tabuleiro inteligente, brancas embaixo, destacar lances, coordenadas, acho que não é aqui, não. Análise? Não, acho que não. Não precisa ativar as setas, não? Mas não precisa ativar? E eu jogo rei F8. A única coisa que eu tenho é ficar... Ver se minha dama não ficar presa, né? Se bispo C8... Ah, tem bispo B6 também aqui. Esse é mate na dama, né? E o AB8 ele tem ainda. Vamos... Eu vou tirar o cavalo aqui. Porque ele tá me incomodando aqui, né? Não, daí dá mais G5, João. Jogou F5. Bispo G5. Eu vou jogar F3 aqui. Seguro. Ah, não precisa ativar. Ah, é só usar o botão mesmo. Eu achei que tinha que ativar em algum lugar. É, você pega o botão direito do mouse e arrasta. Só isso. Assim, eu tô incentivando vocês a fazer a setinha, mas depois quando você for jogar presencial, você vai sentir falta da setinha, né? Então é um hábito legal, mas... Tem que cuidar pra não ficar viciado, né? Na setinha. Eu tenho um dama D7 extremamente covarde aqui, mas a gente gosta de lances covardes aqui, né? Pra atropar as damas. Porque ele fechou o bispo dele. Tem dama A7, dama A6 também. Vamos jogar o lance covarde aqui. No presencial leva uma caneta. E falando sério, tá? O lance... De troca de peça quando você tá com vantagem é muito bom mesmo. Eu junto meus amigos presencialmente e jogo no chess como... Você faz isso também, não? Você que tá no YouTube aí. Tipo, junta a galera em casa, todo mundo no celular, torneiozinho, é isso? Não tá proibido, né? Não tá errado. Ele tá gastando tempo. Amigos, o que é isso? E ele entregou a dama. O que eu falei pra vocês? Quando você vai fazer um lance no território adversário, você tem que tomar muito cuidado. Lá no seu território, também. Um pouco menos, né? Mas, de novo, faz a setinha, vê se tem uma peça ali, né? Se tem um sniper ali de longe. E ele botou a dama na cara do bispo. Então, façam esse treino pra tentar evitar as penduradas na sua visualização. E se você joga e percebe instantaneamente que é o que acontece geralmente, quer dizer que visualização é um problema, né? Quer dizer que você tá entendendo o movimento das peças bem, mas, antes de você fazer a jogada, você não visualiza pra onde a peça tá indo de verdade, né? Você fala, opa, aqui... Você só olha pra essa casa, assim. Você olha pra essa região só, tá vendo? Você só olha pra essa região aqui. Agora é a aula de oftalmologia aqui. Você só olha... De ótica. Você só olha aqui pra essa região. Aí você não... Você tem que alongar aqui pra ver se tem alguma coisa. Uma torre, um bispo, né? Então caiu a dama aqui. Tem mate aqui, né? Tô com medo de errar o mate. E ser criticado mais uma vez. É uma d8, né? Pegar a torre em paz aqui. Posso tomar o bispo também. Eu não quero... É, vou tomar... Vou tomar a torre, vai. E o bispo vai ficar caindo igual. Nossa, eu juro que eu não vi dame 8. Não foi... Eu juro que eu não vi. Eu tava pensando... Eu juro que eu não vi. Não foi palhaça. Eu juro que não foi palhaçada. Eu faço palhaçada, mas eu faço o lance certo, né? Eu tava pensando nesse e eu vi que essa casa tava controlada aqui. Meu Deus! Estou enlouquecendo. Não tô atuando. Eu nunca faço essa atuação, né? A atuação é com o lance certo sempre. Não, eu falei ainda, né? Não tem mate. Vamos tomar o pião. Nossa senhora! Você é muito criticado pelo computador agora. 50% de precisão. Menos 65? Acho que não. Cheque. Cheque. Aí, ó. O curso da setinha, né? O discurso da setinha. Não tem mate nessa porcaria agora, né? Vamos jogar D6. Agora eu meacei... Meacei mate 1. Esse eu tô vendo. E aí, Faria? Agora estou vendo mate aqui. O beijo fatal. A dama grudada no rei. Eu tava pensando em dar uma D8 só. Porque eu pegava a torre. Eu fiquei cismado com esse lance. Esse tipo de palhaçada eu não faço. Eu furei mesmo. Esqueci. Pra que dar mate e você pode dar mate em 19? Vamos pra revisão. Não. 65 não foi, com certeza. Respeita, né? Respeita aqui. Respeita o papai aqui, né? 93.6. O Eugênio falou... Tudo bem, meu garoto. Você jogou bem o resto da parte, já tá tudo certo. 93.6, hein? Aí, ó. Outro nível, né? Teve uma chance perdida ali, mas foi só isso. O resto foi firme. Oh, ia ser boa a precisão, hein? Quer dizer, foi boa, né? Ia ser super boa. Se eu não faço essa cagada... Não. Aula de ótica, né? O cara não vê o mate em 1. Vamos pra análise. Bora. Será que eu estou envelhecendo mesmo? Chegou o momento? Chegou a velhice? Tá na hora de aposentar. Acho que não vou pra caibar amanhã mais, não. Não tô vendo o mate em 1. Vou fazer o quê lá? Será que chegou mesmo a hora? Da aposentadoria? Então, ele jogou G6 aqui. Dá pra jogar E4, que nem eu falei. Dominando o centro. Ou você pode manter o estilo do peão-dama, né? Que é botar o peão em C4. E o cavalo F3. A índia do rei é essa, né? Pro cara. Aí, beleza. Cavalo, cavalo, E4. Essa aqui é a índia do rei básica. Tem um vídeo, o Dilemas de Abertura. Que eu mostro umas dicas gerais de como jogar em dia do rei de pretas. Eu acho que é um vídeo legal pra te dar umas ideias. Faltaram os óculos. Pois é, né? Por isso. Acho que eu tenho que ir no oftalmologista. Mandei E4, D6. Ele jogou certinho aqui o plano do Naka. Tá? Fala aí da aba do puzzle. Tem como focar no rei. Tipo mate em 1. Eu acho que é. O P2 aqui, não é? Não, acho que tá certo. Então, o Naka joga... Como é que o Naka joga? Ele joga assim. Não, como é que ele joga? Peraí. Não, G6 tá certo. C4, bispo. Cavalo, D6, né? Isso. E4. Não, pode ser bispo G4 aqui. Daí acho que é bispo P2 mesmo. E cavalo C6, bispo P3, né? Deve ser. Me dá umas opções a mais. E5, D5. Isso. Toma, toma e cavalo D4. Isso. Exposição eu chequei já. Aí, Roque... Não, não. Cavalo C3, não. Não, Roque, cavalo E7, cavalo C3, né? Se Roque, tem uns cavalo B5 chato aqui. Aí ele faz A6, A4 eu lanço aqui, se não me engano, no computador. Eu preparei essa posição. Quando eu tava estudando xadrez três semanas atrás. Na época que eu estudava ainda. Eu acho que é A5. Eu acho que tem esse tipo de ideia aqui. Que é nem sempre aqui que serve esse tipo de plano. Enfim. Tentando lembrar das placinhas que eu vi. Então, cavalo C6. Aí é 4, D6. Cavalo não tá certo. BG4, bispo P3 eu joguei, né? É, D5 pode ser, mas aí cavalo E5, né? E5, D5. Aqui ele pode ou tomar ou cavalo D4 direto. E eu jogar esse mesmo. Se tomar, eu tomo aqui. Se tomar aqui, eu tomo aqui. Da minha F6 não tem problema. Eu vou tomar de G em F3 aqui. Posso fazer até um cavalo B5. Ou C5. Esse aqui parece ruim. É o que o João falou ali. Deixa eu até C5 eu posso jogar. Normal, posição 1. Mas sem sentido o que ele fez. Ele entregou o cavalo, né? Por isso que eu falo. Você colocar uma energia em aberturas. Por isso que eu recomendo você comprar o meu curso. Se você tiver pelo menos uns 1000 de rating. Porque quer dizer que você já tem uma noção tática básica legal funcionando. Mas consegue ver umas ameaças. Você não deixa passar umas ameaças mais simples. Agora com 500, 600, 700. Você pode dar uma abertura. Beleza, mas vai acontecer muito isso, entendeu? Ele seguiu. Eu acho que é o que ele viu. Aí ele atacou o cavalo. Pra onde que eu vou com o cavalo? Eu vou pra cá. Perdeu uma peça, né? Então, não é que faz mal pra ele sua abertura. Mas ele perde tempo. Podendo estudar outras coisas. E o tempo de estudo é mais ou menos valioso, né? Porque primeiro que não é toda hora que você tem vontade. Pra estudar. Você quer só jogar o tempo inteiro, né? Que é natural. Você tá até investindo um dinheiro nisso, né? Enfim. Mas aí, cheque. Por isso que eu falo. A parte tática é essencial nesse nível. Mais do que qualquer outra coisa. Ele jogou C6, eu tomei. Tomou, tomou. Ele tem que desenvolver aqui, né? Rápido. Pra esconder o rei. Ele começou a avançar os lances aqui. Ele jogou com o cavalo de 7, que tá bom. E uma coisa interessante aqui. Eu vejo muitas pessoas nesse nível fazendo esses lances. Tipo, A5. E por que as pessoas fazem esse lance? Eu tenho uma ideia aqui, tá? Não sei se é a verdade. Mas a opinião que eu tenho eu acho que faz sentido. Mas falem aí no chat vocês. Você que tem 600. Por que você joga A5 aqui? Né? Atacar na dama, claro. Mas por que que te incentiva a jogar esse lance? Não, atacar a dama, claro. Sim, pra atacar. Mas assim. Você joga porque dá certo de vez em quando, né? Pra atacar a dama, beleza. Isso é natural. Mas você quer ganhar a dama de verdade, né? Você tá confiando que às vezes você ganha a dama. E acontece mesmo, né? Então assim. O perigo de você só jogar é que você se acostuma... Você tem uns hábitos... Esse é um hábito ruim, por exemplo. Atacar uma peça só por atacar porque muitas vezes o cara vai entregar a dama, né? Pode dar certo até um certo nível? Talvez até possa dar certo. Mas quando você evoluir você vai ter essa coisa dentro de você que é ruim, né? Então você tem que ter algum tipo de ideia no lance que vá além de você tentar ganhar uma peça do cara. Né? A medida que você vai evoluindo. De repente funciona até um certo nível. Mas é um hábito ruim de ter. É você atacar a peça só por atacar. O pessoal faz muito isso. Eu percebo nas partidas isso, né? Como é que o meu irmão de dois anos funciona? Então fica uma dica importante. Tenta perguntar pra você mesmo qual que é a ideia de você fazer tal lance. E por isso que você vê... Aquela mesma história que o pessoal pergunta sempre. Por que é bom você ver partidas de grandes jogadores? Porque você vai ver lances com qualidade o tempo inteiro. Isso aí... Você vai internalizar um pouco daquilo. E se você, por exemplo, enfrentar... Você tem 600. Você só enfrenta adversários... De, sei lá, 2 mil o tempo inteiro. Vamos ver. Que existisse essa possibilidade. Você vai ser obrigado a evoluir. Porque não vai dar mais certo esse tipo de lance. Você sabe que o cara não vai entregar. Mas você para de fazer esse tipo de lance. Você entende. Então... Por isso que jogar com adversários de nível mais alto você evolui forçado, né? Mesmo se eu não tivesse dano. Bom. Se ele jogar assim... Ah, qual que seria a sugestão aqui? Talvez te desenvolvesse super rápido, né? Acho que não dá pra defender esse peão. Tira o cavalo e roca. E tenta um ataque contra o meu rei no centro. Sei lá. Esse aqui é um lance muito passivo, né? O problema desse lance não é entregar o peão. O problema é que não faz nada o lance, né? Ele só tem uma ideia. Que é ganhar a minha dama. Só. É a única ideia, né? Agora ele fez o lance certo. Cheque. Esse. E ele contra-atacou. Levou uma dama a d7. E ele pensou bastante aqui. Entregou a dama. Que coisa, né? Nossa, eu não vi o mate ali. Meu Deus. Então, um jeito de você... Legal essa partida, eu acho. Importante esse vídeo pra vocês entenderem. Darem mais importância pra essa parte tática sempre. Tenta fazer a setinha, né? Com o mouse aqui. Bom, se é no celular não dá pra fazer seta. Enfim, começar no computador. Né? Isso, esse tipo de erro, você tem que tentar baixar pra zero. Né? Eu sei que eu não vi o checkmate em um lance. E eu devia ver também. Enfim, acontece. Mas você não deve entregar a dama desse jeito. Assim como você não deve deixar o mate passar, né? Eu poderia argumentar que como eu tô completamente ganho. Eu vou ganhar, ganhar na torre também. Então não é tangorável. Mas vocês vão dizer que eu tô passando pano pro meu erro. Talvez estou. Mas o resultado é o mesmo. Vitória é vitória, né? De toda forma, esse tipo de erro tem que ser diminuído pra zero. Né? De você colocar a dama na cara da peça adversária, né? E é treino de visualização. Você tentar visualizar antes de fazer o lance, né? Se forçar um pouco a isso. Ver se a dama que você vai colocar... Acaso você vai colocar a dama tá segura ou não, né? O mate é esse aqui, pra quem chegou agora. Eu não vi esse mate na partida que eu joguei agora. Eu tô dando um sermão que você não pode entregar a dama? Não, esse é o mate da M8 aqui. Que eu não vi. E o meu argumento pra passar pano pro meu erro é que se você vai ganhar de qualquer jeito, não tem problema ganhar em um lance ou em 30, né? Mas sim, não é legal deixar passar esse mate. É, pra quem chegou agora, é só ver depois no YouTube. Vai sair essa partida. Pode voltar também no VOD aqui na gravação. Joguei check pra pegar a torre. Eu tomei um B6. E aí entregou o bispo. E aí check. E aí D6. Você vai perguntar, pô, Krikor, você nem usou as torres aqui, os cavalos, você nem desenvolveu, não fez o rock? Também não precisa fazer isso toda vez. Então não fiquem presos também a algumas coisas, né? Se você conseguir, se você não tiver dando mate e puder colocar as peças em jogo, beleza. Agora aqui você tá completamente ganho, né? D6 tá ótimo. Uma simples setinha. E você teria visto mate. Pois é. Ele tirou o cavalo e agora tem o mesmo mate. Que eu não tinha visto antes. É uma partida interessante. Com altos e baixos. Com um baixo, um grande baixo que não foi não ver o mate. Mas ganhamos de toda forma. 712. Vamos seguir então pra próxima. Vamos lá. Vou fechar aqui a partida. E a gente vai começar a partida número 40. Aliás, vamos ver se o... O meu Deus do céu tá jogando. Peraí, peraí. Antes da gente fechar esse vídeo. Vamos ver se esse cara tá jogando. Ah, tá jogando. Eu assisti um pouco dele, vai. Estamos tentando fazer isso, né? De assistir o adversário na sequência. Vamos ver. D4. A gente faz uma rinha de capivaras. Aqui analisa um pouco também. Cavalo, cavalo. Esse lance não é... Não é um erro grave, tá? Mas é um hábito ruim já. Não bota o cavalo na frente desse peão. Esse peão, ele tem que estar aqui. Geralmente. Nas posições mais de peão-dama. Quando é peão-dama, assim, né? Aí G6. Começou bem. Largou um E5 aqui. Penderam o peão. Não contou aqui, né? Um, dois, três ataques contra duas defesas. Perdeu o peão. Dama é 7. Bispo B5. Bispo D7. Bispo G5. Apareceu a lista de lances ali, né? Tá com a tabelinha da arena, talvez. Por isso. E agora? O que que faz? Rápido. Ah, defendeu. Olha. Já tá esperto, hein? O cara defendeu o check e defendeu o bispo. Dama B2. Pô, foi só elogiar o maluco. O cara perde o cavalo e o lance, né? Se pra pessoas acima de mil, você recomenda o seu curso, pra pessoas abaixo de mil, o que você recomenda? É o que eu tava falando. Muitos exercícios de tática. Muitos exercícios de tática. Talvez poderia existir um curso. Eu não tô fazendo, tá? Não é uma jogada de marketing. Poderia existir um curso. Geralmente, os cursos que a gente tem hoje no mercado são... Tem os meus de abertura, são mais específicos. Tem outros vários que são mais complexos, né? Do Supri, do Evandro, do Rafael. Agora, seria legal se tivesse um curso específico só pra jogadores abaixo de mil, né? Ia ser legal. Olha uma ideia boa, hein? A ideia é você ter muito treino tático, pesado. É pegar todo o tempo que você tiver e memorizar padrões. Ué, esse é legal, hein? Esse curso. Esse é legal, hein? Esse curso. Um curso de umas duas, três horinhas, curto assim. E com bastante material de apoio, né? Pra pessoa resolver sozinha também. Interessante. Tem as aulas do Tiascom, verdade. Verdade. Exclamação. Lições. Coloca aí no chat. Se você tem a conta premium no Tiascom, você tem acesso a 135 aulas. Todas dubladas em português. Pelo capivara que vos fala. E aí é um curso completo. Desde o básico até estar no nível legal, mas avançado. Olha aí, empreendedor Krikor. Tá, virou uma bagunça aqui já, né? O cara entregou o cavalo, sem motivo. Faltou a perguntinha, né? Por quê? O que o cara quer com esse lance? Como que eu bragonhava aqui? Ah, cavalo D5 é legal, né? Tem um golpe aqui. Ah, esse era a pancada, né? Cavalo D5. Nossa, virou um... Ah, sim que é brincadeira, né? Tá. Pegando fogo aqui no centro, um monte de coisa acontecendo. O cara avança um peão aqui, porque ele tava com medo de perder o peão. Ah, sim que não dá pra jogar. É brincadeira, né? Eu que dublei o chess.com sim, as aulas. Tomou em A5. Acho que chega, tá meio desanimado essa partida, né? Vocês acham que vai ficar animado isso aqui? Tomou? Tomou de bispo. Ah, e torre B7. Vai ver? Será não? Pô, o cara vê tudo. Wesley aqui. Bispo D2. Vai ganhar o Wesley, né? Tá, mas ele tem 50 pontos a menos que o cara, né? Será que ele vai entregar a dama aqui? Não vai, né? O que que eles jogariam agora? A dama D5. Olha o lance bonito. Centralizou a dama. Na diagonal aqui do mate, né? Na terça maior do cavalo. Que caso... Que lance espetacular aqui, né? Do Wesley. Wesley soa, não é verdade? O H4 torcendo pra levar mate aqui, né? Pedindo pra levar mate. Não me joga esse, só por favor. Tô te elogiando sem parar aqui. Esse aqui vai jogar a dama G2? Dá um SP5, tá bom. Voltou. Ele vai dar mate em G2 ainda. A5 é o lance de campeão mundial, né? Permite a captura pra dar mate aqui. Dama C6 é o lance mais safado de todos aqui. Que você tira a defesa do Bispo só pra dar o mate em G2. Não, esse é maldade pura, assim. Esse o cara não vai pro céu. Dama C4 não, né? Ele entregou o Bispo e não ameaçou nada, né? Entregou totalmente de graça o Bispo. Cara, esse lance mais recetido do jogo da minha vida, eu acho. Não sei nem onde eu já tava indo com esse lance. Não, ele não joga nunca a dama C6, né? É um lance muito refinado. Ele vai entregar a dama também? O favorito sempre ganha nesse rating, né? Não é? O cara tem cinquentinha pontos a mais. O cara sempre não é jeito de ganhar, parece. E ele vai entregar a dama, hein? Não quero nem ver. Não, dama D4, beleza. Acho que ele vai voltar. Ele aprendeu, né? Vai e volta aqui do cavalo. Pode tomar agora. Fino, né? Porque dama toma cai aqui e pion toma torre D8. Ah, então ele vai ganhar, não é possível aqui. Tem como perder isso aqui? Será que ele vai ver dama D2? Peças no ar aqui. Vamos lá, tem que pensar. O cara não tem nem muita peça, né? Então facilita a análise. Tem alguma chance aqui? Tem? Vocês acham? Tá jogando mal confiante. O cara não vai perder isso aqui nunca, pô. Tem um monte de peão a mais. Tem torre a mais. Tem cavalo a mais. Você acha que tem como perder isso aqui? Quem que tem 600 aí, sério? Quem que tem 700? 800? Manda aí no chat. Quem que tem esse rating? Mais ou menos. Desse jeito assim? O cara não tem nem peça de brancas quase. Essa dama todas... Toda limitada. Torre. Cavaleco. Assim o cara tá jogando firme, né? Tem 800. É que vocês estão falando, eu acho, de posições com mais peças, né? Às vezes você tá mais 15 e você perde. Mas tem um monte de coisa. Tem bagunça, né? É assim. Se o cara entregar a dama, sempre tem vida, né? Cavalo de 4. Mas do jeito que tá andando aqui a carruagem, não tem como, né? Não é só a dama. É, afogamento é possível, dama e 3. Você tem um torre 8 aqui, covarde, né? Troca todas as peças. Todas. Sobra só a torre pro cara, né? Se o cara jogar torre 8, não é possível. Não, mas esse é muito fino, né? Dama d4. Agora não tem como. Não tem como, covarde. Torre 8 é muito fino, covarde. Trocou as damas, olha só. Vamos ver como é que é a técnica de tentativa de afogamento do cara. Não abandona, vai. Não abandona. Troca e entrega os peões. Não é possível que ninguém saiba a técnica de afogamento, que tem que entregar os peões. Não é possível que o pessoal não entendeu ainda. Não, não abandona. Pô, a gente aqui, de novo, mais um inimigo do conteúdo. A gente aqui assistindo. Mais um cara extremamente egoísta. Não pensa nos outros. Que absurdo, né? Não. Divertida a partida. O cara joga bem. Não. 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 Nem. Não. Não. Obrigado.